Música Nesse primeiro momento ele vai trazer as informações principais, notícias, tabela de jogos, o que acontece nas mídias sociais relativas ao clube, tem um canal do Papão TV, um acesso ao Papão TV diretamente pelo aplicativo. Então é uma maneira de aproximar o torcedor do dia a dia do clube. Música Eu que já sigo todas as páginas, sigo as páginas oficiais, sigo o Instagram, Facebook, tudo, ter agora o aplicativo no celular, dá para poder seguir mais ainda. Música Eu até baixei hoje, aqui você conhece também um pouco da história do clube, então acho bastante interessante e acho que vou usar muito ele. É uma novidade, né, para facilitar as informações e tudo para deixar os jogadores mais próximos da torcida. Música 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 Música